A 17ª Copa Guaranês inherently no Noviso no Master Estamos realizando uma piscina com a Cabral Lembramos de um esmerito, município de tantas equipes participantes Após a última série da Copa Guanês na novela feminina Estaremos encerrando as inscrições dos revezamentos da primeira edad Olá, Aritano! Olá, Aritano! Olá, Matheus! Boa saída, hein? Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom, deixa eu falar, pô! Não vou falar nada, hein? Nossa, paga nada! 30... Para a décima primeira série, Guilherme Carnito... Aritano, 30 e 5 e 11! 30 e 5 e 11! Isso aí, Aritano!